Cedro, rumo ao selo Unicef, viu? Cedro é um dos poucos municípios do nosso país que anualmente, né, sempre está aí nos contemplados com o selo Unicef. A você que não sabe, isso é gigantesco, viu? Isso é muito importante para o município de Cedro. E a Secretaria de Assistência Social, através dos seus técnicos, reuniram todas as autoridades envolvidas com o selo Unicef para tratar deste assunto, para falar sobre este assunto muito importante. Na ocasião, estiveram presentes todas as pastas envolvidas e, claro, a Secretária de Assistência do município de Cedro, a excelentíssima Nininha Lima, que, por sinal, quero deixar aqui um abraço especial para você, tá bom, Nininha?